No Brasil, o Megane começou a ser importado em 1998 da Argentina, substituindo o Renault 19, e foi eleito carro do ano em 2003 na Europa. Essa versão Coupé Cabriolet 2008 traz muito charme em seu teto retrátil em vidro assado. Com acionamento elétrico, leva 22 segundos até se esconder por completo no porta-malas. Além disso, vem equipado de série com direção elétrica, ar-condicionado digital, computador de bordo, controle de cruzeiro, sensores de luminosidade, de chuva e de obstáculos traseiros. Já na parte de segurança, conta com airbags frontais e laterais, freios com ABS, EBD e assistente de emergência AFU. Outro aspecto elogiável é a suspensão, que mantém o carro firme em retas, durante frenagens e nas curvas mais fechadas. E o melhor, tudo isso você encontra aqui na AutoX por apenas R$ 48.900. Acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. AutoX, aqui o seu dinheiro, compra mais!